O plano de corte de gastos do Lula ainda não saiu, mas o brasileiro já está sofrendo. Veja só, o governo Lula agora suspende a operação de carro-pipa e deixa 1.250.000 pessoas sem água na região do Nordeste. Então são 344 cidades em um conjunto de 6 estados da região do Nordeste, totalizando 1,25 milhões de pessoas que estão sem água. Foram questionar o pessoal do Escritório Nacional de Operação, carro-pipa, e também o Ministério da Integração e do Desenvolvimento. Eles confirmaram, olha, simplesmente nós estamos sem dinheiro, não tem como pagar, o governo não fez o repasse e não há previsão para recomposição do orçamento. Só que o mais assustador dessa história não é isso. O mais assustador é que, na verdade, a gente ainda não viu nem o plano de ação de corte de gastos do Lula. Ele está falando que, assim, ele não queria cortar gastos, tá? Isso daí é um fato. No primeiro ano de governo, não tinha muito o que dizer. Ah, o Lula está governando, mas o resultado a gente só vai ver no final. Chegou no final, fechou o ano devendo 249 bilhões de reais. Daí o Lula reclamou, ué, mas vocês estão cobrando muito de mim. O mercado está cobrando demais, isso não faz sentido, ué, mas foi ele que estabeleceu a meta de oferecer o chamado déficit zero. Daí o que aconteceu? Ah, não, mas a culpa é do Bolsonaro, porque tem uns precatórios aí e tudo mais, né? Ou seja, tem 55, são 49 bilhões, eu acredito, de precatório que o governo decidiu pagar adiantado, porque quis, sendo que o Bolsonaro tinha feito esse acordo. E são precatórios, inclusive, de coisas lá da época do governo Dilma, governo Temer, enfim, né? Não é só precatório do governo Bolsonaro. Mas vamos supor que seja só do Bolsonaro, o Bolsonaro deixou aí 55 bilhões de reais, né? No fim das contas, a gente vê que, ainda assim, mesmo que não tivesse o fator Bolsonaro, e eles estejam certos, e Bolsonaro teve lá o rombo por conta dele, ainda assim não explica o resto do dinheiro que fechou devendo o ano. Daí, Lula, vamos fazer corte de gastos. A gente viu a Simone Tevich, que é ministra do Planejamento, a gente viu o Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda, antigo Ministério da Economia, ambos falando, ah, não, a gente vai cortar gastos, a gente tem um plano, só falta convencer o Lula. Eles deixaram claro isso. Inclusive, o Fernando Haddad, ele não manda nada. O Lula, na verdade, é o verdadeiro ministro da Economia, o ministro do Planejamento, e quem tá lá é só pra receber um cargo. No fim das contas, ele é o ministério todo. Todo aquele bando de gente lá, só tá lá pra fazer número. Ele que toma as decisões, no máximo, um ou outro vai poder falar alguma coisa em determinado assunto, mas, no geral, é o Lula que decide tudo, né? Ah, mas nos outros ministérios, nos outros governos não era assim? Você pega, por exemplo, o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes é que mandava na Economia. O Bolsonaro tinha poder de falar que aquilo não acontecesse, mas ele não exercia esse poder. Já o que a gente vê no governo Lula é ele exercendo bastante esse poder. Tanto é que eles estão há muito tempo tentando convencer o Lula. O mercado também tá pressionando, vamos cortar gastos. Daí ele já falou umas duas, três vezes que não ia cortar coisa nenhuma. Depois, meio que disse que sim, que não, ficou voltando atrás. E, por fim, sim, vamos fazer aí um plano de corte de gastos, mas vamos só esperar as eleições. Daí passaram as eleições, não veio o plano de corte de gastos. Ah, vamos só esperar passar a reunião do G20. Não veio o corte de gastos. E tava pra sair o resultado ainda hoje, disso tudo. Não sei se vai sair. Pode ser que saia. Mas eu duvido que vai ser alguma coisa que vai resolver a situação. O próprio Banco Central falou que já tá aí demais pra fazer isso. E não importa o que aconteça, mesmo que seja o melhor plano do mundo, ainda assim, esse ano já era. Então, talvez dê pra salvar lá pra depois do meio do ano que vem, pra melhorar um pouquinho a situação. Então, isso tudo é. Você tá vendo essa tragédia toda acontecendo. O pessoal do Nordeste sem água. Por conta que o governo tá sem dinheiro. Isso é que ainda não fez corte de gastos. Depois que fizer, a gente ainda vai ver um monte de coisa aparecendo, né? Então, comenta sua opinião. Aproveita e me siga aí. Se inscreva no canal. Tchau.